O deputado Rubens Ottoni, do PT de Goiás. Deputado, está ouvindo bem a gente aí em Goiânia? Sim. Opa, bem-vindo mais uma vez ao Participação Popular. Deputado, obrigado por nos atender. O senhor apresentou um projeto de lei que, se eu entendi direito, um projeto desse ano, o 11-23 de 2019, é um projeto que inclui na Lei de Produção Agrícola Brasileira a possibilidade de se criar novas formas de incentivo, o poder público poder criar outras maneiras de incentivo, além dos incentivos que já eram previstos antes. E o senhor fez isso com vistas ao produto orgânico, não foi? É verdade, Fabrício. Nós estamos, a nossa preocupação com essa proposta, esse projeto de lei, é justamente aperfeiçoar a Lei 8.171 que dispõe sobre política agrícola. E o nosso objetivo é realmente fazer com que haja mais incentivo haja mais oportunidade, haja mais espaço para a agricultura, para o sistema orgânico de produção agropecuária. Esse é o nosso objetivo. A Lei 8.171, ela já prevê alguns incentivos, mas, como eu disse, o nosso objetivo é aprimorá-la, incluindo algumas formas, alguns estímulos aos proprietários rurais que venham a desenvolver a agricultura orgânica e também em outras atividades de preservação ambiental. Inclusive, deputado, a gente recebeu uma pergunta agora, pelo YouTube, mas não está com o nome da pessoa que mandou. Ela diz, é uma pessoa de São Miguel, Alagoas, diz, eu tenho um projeto referente à produção de adubo orgânico através de resíduos residenciais e empresariais. Gostaria de saber se existe algum meio de apoio por parte do governo. As pessoas estão arranjando formas criativas até de participar disso. A gente está vendo aqui que é uma questão de aproveitar o lixo. Isso já é previsto na legislação atual ou é previsto nesse projeto do senhor, deputado? Olha, na realidade, a lei atual, que é a Lei 8.171, ela, no seu artigo 103, ela já prevê alguns tipos de incentivos para quem venha adotar um sistema orgânico, mas ainda, digamos, ainda é insuficiente para poder atender a toda demanda. Apesar disso, no seu, no ciclo do parágrafo único desse artigo 103, que já, esse já está em vigor, fala em apoio técnico educativo no desenvolvimento de projetos de preservação, conservação e recuperação ambiental. Mas é uma coisa, digamos, um pouco distante. O que nós estamos propondo agora é para estabelecer algumas questões que possam favorecer ao produtor na, digamos, prioridade para as compras governamentais. Temos também, a partir do governo, adoção de medidas fiscais e de medidas tributárias diferenciadas que possam contribuir para iniciativas como essa, que o nosso ouvinte aí passou a pergunta. a implementação, quem sabe, de política específica de preços mínimos para a agricultura orgânica. Que era do que o Jói estava falando aqui agora, né, também. Exatamente. Poderia, com isso, criar as condições necessárias para que houvesse um maior incentivo e uma maior condição para aqueles que já estão convencidos que o sistema orgânico é um sistema de produção importante para o país, mas ele não basta estar convencido disso, ele precisa ter a oportunidade, ele precisa ter as condições para desenvolvê-lo. Então, o nosso projeto de lei, ele quer aperfeiçoar a lei que já existe, que é a 8.171, que fala da política agrícola, que, digamos, é uma lei bem intencionada, mas que ela fica um pouco vaga. Então, nós queremos avançar para a criação de mecanismos que possam incentivar, não apenas incentivar, dar as condições para que o produtor, ele entre por esse caminho da produção orgânica. Tudo bem, deputado? Aqui é Jói Vale, eu sou aqui da Fazenda Malunga de Brasília, sou produtor orgânico aqui já há mais de 30 anos. Tem algumas coisas interessantes, importantes, já que a gente quer incentivar, e a gente tem esse propósito que todo mundo possa produzir e consumir orgânicos, né, que passa a ser uma coisa normal, natural. Alguns incentivos que a gente gostaria de ter, por exemplo, a gente podia criar um incentivo a nível de ITR, né, criar um ITR verde, como se fala tanto no IPTU verde, onde os orgânicos pudessem ter algum tipo de incentivo de desconto, né, nesse processo. Porque se a gente for ver a questão da quantidade de produtores orgânicos, isso não significa muito para um caixa dessa natureza. Então, acho que esses são modelos que nós podíamos trabalhar de incentivo aos produtores, trabalhando esse processo. Vou dar um exemplo muito claro. Hoje nós produzimos laticínios aqui em Brasília, e eu produzo leite orgânico, sou um dos únicos produtores do Centro-Oeste. Mas nós queremos ter muito mais produtores, né, disso. Mas para a pessoa ter uma ideia, a gente paga só de ICM 18%, né, 18% a gente faz uma logística enorme, um sacrifício enorme para encontrar produtos, para poder fazer o milho orgânico, a soja orgânica, todo o processo para alimentar o gado. E aí, na hora de vender, o nosso produto recebe, além de todo o processo desse meio, mais 18% para o consumidor final. Aí, claramente, a gente vai para a feira, porque é muito melhor, né, e o cliente chega na feira, só que não é o meu caso mais. Eu não consigo mais fazer essa venda na feira, porque eu tenho que emitir nota fiscal de tudo, né, e o Estado vai e pega o pedaço. Então, esses incentivos, que sejam por tempo determinado, para que a gente possa trabalhar numa substituição tributária, alguma coisa nesse sentido, mas é também um caminho para que a gente possa ter mais produtores nesse processo. Porque não é possível ter... Você tem toda a razão. ...essa quantidade tão pequena de produtores, por exemplo, de leite orgânico, de leite de laticínios orgânicos no país. Não tem algum problema. Você tem toda a razão. E mais, esse projeto de lei que nós estamos apresentando, caso ele seja aprovado, ele dará oportunidade para que sugestões como essa que você apresentou aí, elas possam ser viabilizadas. Porque a lei atual, como eu disse, ela é uma lei bem intencionada, a lei 8.171, no seu artigo 103, ela fala em dar condições, conceder incentivos para aqueles que adotam o sistema orgânico. Mas aquilo que a lei prevê como incentivo não entra nesse rol que você está falando. Agora, já no projeto de lei que eu apresento e que já está em tramitação na Câmara dos Deputados, ele prevê como uma das formas de incentivo exatamente isso que você está falando, que é a adoção de medidas fiscais, tributárias diferenciadas para poder viabilizar a produção do sistema orgânico. Então, esse é o nosso objetivo. Com toda certeza, outros produtores terão necessidade de outras questões que o nosso projeto também tem a preocupação de estender para que o produtor orgânico ele possa realmente se viabilizar. Deputado Rubens Ottoni do PT de Goiás, a gente tem que correr aqui com o programa, já estamos ficando meio limitados de tempo. Quero agradecer ao senhor e espero que a participação popular de hoje, essa edição, te ajude, tenha dado um gás, uma inspiração para o senhor fazer esse projeto andar aqui na Câmara. Muito obrigado, grande abraço. Grande abraço a vocês, parabéns pelo trabalho. Valeu, deputado. Obrigado.